27 segunda-feira, já limpamos toda a parede, às 3 horas, até 4 e meia, 1 hora e meia de serviço, limpamos tudo, ai que beleza que ficou, está aí o nosso serviço, já está rapidez, já está eficaz, olha o Ari trabalhando aí, carregando material, e já estamos lá no filho da parede, começamos 3 horas, mudamos, descansamos, 1 hora e meia, está tudo limpo já, e vamos para o reboco já, e um pouco, e caindo, 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 mais material, vai pular dentro, se mete tudo, vai usar aqui, mano, deixa o foco aí, né, vai usar aqui na parede, é só pôr na coisa e agamaça mesmo, é, mas não vai usar tudo, né, vai levar a metade, deixa a metade, vai levar lá, botar recartante, eu estou num lugar ruim, né, mas, bem apertadinho, se eu fosse jogar, sujava tudo, ai, sujava os caras, sujava tudo, e aí, encheu o restante, e por fim, eu mostro mais um pouco aí, obrigado, Deus, se inscreva-se no nosso canal, aqui estou eu, obrigado, obrigado mesmo, bom Natal, bom Natal, um bom ano novo, próspero ano novo, 2016, que seja forte para nós, e nós vamos estar juntos aí, em 2016, para mostrar belíssimo trabalho para todos eles, obrigado, todos os sexos, feminino e masculino, fica com Deus, para ver conforme nós vamos deixar, hoje é dia 29, de novembro, de outubro, quer dizer, outubro, vamos entrar aí, depois da manhã, depois do finados, dia 2 de finados, está próximo, segunda-feira, né, finados, está aí o mestre Neumar, está aí o Leandrão, aí com nós, certo, essa parede lateral aqui, olha lá, como está, Obrigado, estou eu, Deus, se eu, se inscreva-se no nosso canal, esteja com nós, entra para esse legado aí, que ficará aí, do Brasil para o planeta Terra, obrigado, até daqui a pouco, aqui estamos, parando para almoçar, 11 horas e 25 minutos, dia 29 do 10. E aí aqui está, primeiro ponto, nível, faço aqui, mais de um dedo, dois centímetros e meio, a régua tem cinco, quase no meio da régua, dois a dois centímetros e meio de massa, é um estrago, mas vamos, eu vou aplicar a massa, cimento e cola, areia e cimento e água, certo, aqui está, não contém cal, né, é um quarto de cimento e cola comum, estou, um quarto de cimento e cola, pode ser o mais comum, né, o interno, que é o mais barato, e um quarto de cimento comum, de cimento, um quarto, e um inteiro de areia, né, aqui estamos usando areia fina, metade e metade de areia média, né, para dar um alisamento melhor, né, tem gente aí que usa só areia fina, então areia fina, ela trinca com mais facilidade, então eu faço essa mistura, para que ela não venha trincar a massa, não é, e não contém cal, então fica super bom, aqui vai ser bem grosso, né, se eu fosse fazer com areia fina, com certeza aqui ia rachar tudo, ia trincar tudo a massa, certo, aí que teria que ser com a coco, até com areia grossa pelo espaço, mas como nós já temos, a nossa massa preparada mista, fina e média, e cimento de cola e água, tá aí ó, certo, então vou encher com essa massa, para acertar, essa parede aqui ó, está perfeitinha, vocês podem fazer aí, usar essa medida aí, cimento de cola, ela fica perfeita, não tem pó, não tem poeira, não tem nada, ela fica sólida, firme, resistente, até a água, ela fica melhor, que não penetra muito a água, por causa do cimento de cola, e não contém cal, e seca rápido, né, não é o cal que demora muito, para puxar e para secar, que seca bem rápido, se fosse com cal, eu não conseguiria fazer, essa parede ontem, isso e daqui a pouco, eu mostro mais, dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal, que eu estou aqui, estou aqui em Pirituba, próximo da minha casa, aqui a 10 minutinhos da minha casa, não é, perto da minha região, aqui em Pirituba, encostando a teipa, não é, Pirituba, São Paulo, Brasil, falou, fica com nós, estamos com vocês, Deus, se inscreva-se no nosso canal, lembre de nós, aperta o gostei aí, ajude nós, para a gente poder, também ajudar, e você ajudar, obrigado, 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 fica com Deus, Deus abençoe todo mundo, e ajude nós, ajude nós aí, que a gente precisa, de vocês todos aí, para continuar, esse lindo trabalho, mostrando algo, muito importante, para nós, e para nossos filhos, netos, e os que virão, outras gerações aí, não é verdade, então vamos aí, vamos embora, mas vamos deixar plantado, aí na terra, algo de bom aí, para que todos, podem né, ter forças, para poder fazer, sua casa também, e conseguir um efeito melhor, no seu trabalho, dê o seu sim, e inscreva-se no nosso canal, ajude nós aí, para a gente permanecer, sempre, fazendo um bom trabalho, e tendo forças, para poder continuar, obrigado, os abençoos a vocês, desconhecidos, não é, que a gente, não se conhece pessoalmente, mas só de, entrar no nosso canal, e acessar a gente aí, e precisar, um lindo trabalho, e o que a gente, poder fazer aí, para vocês aí, estamos a dispor aí, é só, enviar sua mensagem aí, na precisão, e a gente está, disponibilizado aí, a ajudar a todos, não importa, a idade, não importa o sexo, não é, e nós temos também, uma boa parcela aí, de parte feminina aí, interessada aí, em resolver seus problemas, que o marido está trabalhando, estão na sua atividade, para ganhar seu pão de cada dia, e ficamos aí, a disposição aí, das patroas das casas, por esse motivo, a parte feminina, está muito, envolvida, nesse trabalho, que a gente executa aí, a todo momento, sai de uma casa, entra na outra, sai de uma casa, entra na outra, e assim, vamos processar a nossa vida, e dando prazer, para as pessoas aí, procurando fazer sempre o melhor, obrigado, obrigado, fica com Deus, Deus abençoe, e, lembre-se de nós, que nós estamos aqui, alemão de todos vocês, tá bom, passando, tudo aquilo, que, é de algo, importante, interessante, e tudo mais, tá bom, obrigado, fica com Deus, aqui estamos, três horas da tarde, dia 23 do 11, novembro de 2016, mostrar conforme vocês, podem fazer também, pode usar o piso sobre piso, conforme eu usei, para unir, o elemento vazado, como lá está, quase ficando pronto já, vou fazer aquelas duas, aquela peça ali, e, e, e as duas de cima lá, já estão prontas, só esperando, então vou mostrar para vocês, conforme eu faço também, com areia e cimento, e cimento e cola, aqui está areia, cimento e cimento e cola, vou montar, a última pecinha, que é justamente, daquele vão lá, que falta lá, de duas fiadas, então aqui eu tenho, eu tenho areia e cimento aqui, certo, quero dar uma molhadinha, na peça, molhadinho, certo, aí eu venho com, a massa, e sujou, pode sujar, agora sim, aí está, então aqui eu vou usar, a massa, aqui na frente, eu nem preciso usar, mas, eu já pus a massa aqui, então eu com a massa aqui, e, e já tem massa, certo, e só, encaixar o elemento, aí, eles são tortos, porque na verdade, são, cozidos, né, são cozidos, então, são tortos, então, mesmo estando no piso, retinho aqui, a gente vê que, a gente vê que, há alguma diferença, no tamanho e tudo mais, então tem que, tá, procurando ajeitar isso aí, certo, então como faz, põe lá pra cima ele, certo, põe um calcinho aqui, mesmo que meio torto, mas tem que ser montado assim, tem outra maneira, ó, aí depois vem com a maquita, desbasta aqui, pra poder tirar, essa saliência que tem aqui, desbasta com a maquita, com o disco de, de corta-piso, né, vem com ele de lado, como já tem nos outros vídeos aí, então, tira essas rebarbas, e acerta ele na maquita, certinho, entendeu, o que eu estou fazendo, com, com arecimento somente, né, que eu vou, acertar, os ourofícios, né, vamos lá, é areia, cimento, cimento de cola, somente, temos aqui, agora no momento, piso sobre piso, não há mais, né, então, para terminar o serviço, para não ter que comprar um pacote, só para, para terminar, também, aparecimento, também fica bom, depois, depois vai passar, a maquita, não é, para poder acertar, aí amanhã, antes de colocar, aí já passa, a maquita direitinho, aqui, aqui está bem forte, né, tem bastante, cimento, para poder ficar, bem firme mesmo, ó, caldinho bem molinho, fica bem melhor, é obrigado a fazer isso, senão, eu não vou conseguir acertar, para quem está assistindo, só esse vídeo aqui, não está vendo o outro, eu vou dar uma explicadinha aqui, porque que é a razão, que as pessoas, montam errado, né, que está bem, está bem fácil de explicar, os elementos vazados, são chanfrados, os vons dele, né, então, ele tem um lado certo, que a água, a água não, espirra para dentro, tá certo, aí amanhã, nós estaremos, levantando a peça, dando uma acertada nela, essas aqui, vai exatamente, naquele vão ali, e lá em cima, ainda vão três peças, lá em cima, para fechar lá, tá certo, aqui, aqui está o elemento, elemento vazado, para a chuva, ela tem esse chanfro, exatamente nessa posição, lado externo, a água bate, e não vai espirrar lá dentro, ao passo, que se ela estiver virada, dessa forma, a água vai espirrar lá dentro, e vai escorrer tudo, para dentro da casa, tá certo, para vocês, ter uma base, aí, quando vocês for pôr os seus, aí, não colocar errado, isso é para a chuva, para, tampar vons, só para entrar a ventilação, então, pode ser deitado, aí tudo bem, aí não vai proteger, da chuva mesmo, só para proteger o voo, então, pode ser, ele virado assim, ou assim, que é a maneira, que todos põem, mas assim, ou assim, a água bate, espirra lá dentro, uma chuva de, com o vento, ela espirra lá dentro, e vai molhar lá dentro, e vai escorrer também, pelos cantinhos aqui, e vai escorrer, para dentro da água, tá certo, não vai ficar conforme, eu montei ali, tá vendo, ela está exatamente, desta maneira aqui, ó, ó, tá desta maneira ali, tá certo, então, a água vai bater, aqui, e vai correr para fora, não vai, nunca, molhar um pingo, para dentro, mas nem na, olha lá, mas nem na, no vento não entra, a chuva não entra, tá certo, tudo protegido, então, para montar assim, é complicado, porque escorrega, né, escorrega, não dá para sentar, um sobre o outro, a não ser que, marra um, marra o outro, marra o outro, ou arruma alguma maneira, de fazer o trabalho, mas, escorrega, então, o povo põe tudo assim, dessa maneira, errada, porque, só serve, para fechar o vão mesmo, e ventilar, para chuva não serve, escorre para dentro, e bate água, escorre, tá certo, então, para montar, desta forma, de pé, tá certo, então, eu bolei, essa maneira, fazer, fazer os blocos, desde que eu faço, já blocos, de paredes, né, faço paredes em blocos, também, então, paredes em blocos, de vidro, também, faço, coloco, faço toda a montagem, no chão, aqui, depois, leva o bloco, prontinho, para cima, dá menos trabalho, é menos perigo, e mais rápido, né, então, aí está, deu o seu, se inscreva-se, no nosso canal, esteja com nós, estou, estou com vocês, sempre, obrigado, espero que gostei, o tio está lá, fazendo o rebocinho, vamos lá, dar só uma, uma olhadinha, o que ele está, preparando, aqui, nós estamos no cômodo, com seis pilares, pilares de, de oito polegadas, com ferro de dez, por quinze dentro, tudo soldado, tudo soldado, soldado sapato, soldado laje, soldado viga, tudo soldado, e aqui está o tio, fazendo acabamento, ele, nós trabalha, de cima, que nós estamos, já terminando, já fazendo acabamento, ele rebocando o teto, é um tetinho, a nossa mesa, que fizemos, lá em cima, certo, e assim estamos, aqui, eu usei, as vigotas, as próprias vigotas, da laje, tem duas embaixo, para reforçar mesmo, a nossa viga, viga mãe, aqui, a viga central, né, o nosso cômodo, mas todos eles, tem aqui, também tem, a frente, também coloquei, pode ver aí, tá certo, tudo soldado, tudo soldado, nas pontas, tudo na solda, sem arame, sapato também, aqui embaixo, tudo no arame, ou tudo na solda, não tem arame, pode ver na filmagem, que está tudo aí, seis pilares, um, dois, três, quatro, cinco, seis pilares, um cômodo de seis, por três e meio, livre, seis por três e meio, livre, fica com Deus, e estamos, dia 20, de outubro de 2016, deu um pé d'água, essa madrugada, e aqui estamos, tá aí o Lucas, limpando a telha, para passar, a resina, tá ali, a resina ali, vamos passar a resina, no telhado, e aqui eu vou mostrar, um trabalho que eu estou fazendo, já coloquei, a fita, com alumínio, ó lá, já preguei ela, em todo o sistema aí, vocês podem ver, tá certo, então eu vou fazer como, já coloquei, já acertei ela na parede, tá certo, então eu vou mostrar aqui, um pedacinho, conforme eu derretou ela aí, para fazer o trabalho, depois eu vou aplicar, o piso sobre piso, por cima dela, vocês vão ver aí, para proteger ela, primeiro eu vou pôr, o, o álcool, lá está, tá aceso, acesinho, acesinho, certo, e aí eu vou, apertando, para, ele poder, aderir melhor, certo, e assim eu vou passando, toda a extensão, já está com fogo, e aqui eu já vou, já está descendo aqui, certo, para poder aderir melhor, para não usar maçarico, usual, pode usar o álcool em gel, o álcool em gel, é melhor ainda, certo, após esse trabalho aí, de dar uma aquecida nele, para ele dar aderência, listar o Lucas, fazendo aí o trabalho, ele está limpando aí, tirando os cascalinhos, para, primeirizar, e aqui eu tenho, o piso sobre piso, piso sobre piso, interno, esse aqui não é o externo, mas pode ser o interno, pode ser o externo, melhor ainda, agora vou fazer assim, antes que, para proteger, exatamente o alumínio, exatamente o alumínio, que, com o tempo, ele abre, né, então vou fazer aqui, uma cobertura, um piso sobre piso, para que não fique exposta, o alumínio, não podemos perfurar, não podemos perfurar, a parede, que a parede é do vizinho, então não podemos perfurar a parede, certo, como vocês podem ver, não foi perfurada, foi só encostada, a ponta da chapa aqui, encostada, e posto, a faixa, e assim eu vou, processando, até fazer a cobertura, em toda a sua extensão, é piso sobre piso, certo, certo gente, o piso sobre piso, já vem pronta, é só pegar e usar, e é resistente, é resistente, para que não trinque, certo, e o seu sim, inscreva-se no nosso canal, esteja com nós aqui, com o Lucas, o tio está lá embaixo, trabalhando, o tio está lá embaixo, e nós já estamos aqui, resolvendo esta situação, para eliminar, este caso aqui, e assim a gente vai chubando, nós vamos chubando, nós vamos chubando, 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 vamos lá, continuando o processo, daqui a pouco eu filmo, como vai estar acabado, mas é mais ou menos, isso aqui já, vou fazer até lá, vou fazer aqui, nas emendas aqui, certo, e vamos lá, para prosseguir aqui, rapidinho, isso é piso sobre piso, certo, que é para dar bem resistência, para não trincar, massa comum, é mais fácil de trincar, e tem que pôr, tela, e viveiro, pode pôr também, a tela de viveiro, se não tiver aí, se não tiver, a manta aí, num lugar aí, pode colocar tela de pinteiro, ou tela de viveiro, ou tela de galinheiro, uma melhor que a outra, a melhor de viveiro, que tem os buraquinhos menor, pode também colocar a tela aqui, dobrar a tela, colocar a massa, coloca a massa, coloca a tela, depois vem com a massa, a tela para não trincar, ou não trincar, a massa, essa massa, é para proteger, a manta que está embaixo, certo, porque com a manta, já não está vazando, só que ela, com o sol, a durabilidade dela, é bem pouca, é bem pouca, é aí uns cinco anos, aí um pouco mais, um pouco menos, né, sendo assim, ela está coberta, nunca vai se estragar, certo, nunca vai se estragar, porque não está exposta, está exposta, a temperaturas baixas e altas, né, então, chumar bem chumbadinho, para não abrir, pode ser de baixo para cima, pode ser de baixo para cima, que é melhor, é você que sabe, tanto faz, pensei que tinha terminado já, aí está, já estou quase terminando, vocês verem que é rápido, né, é rápido e eficaz, tem gente que só usa a manta, mas a manta abre com o tempo, porque ela vai pegar calor, ela vai mexer e vai abrir, e aqui não, aqui ela, não vai nem pensar de abrir, e assim ficamos, está vendo, só falta aqui em cima, fazer um término aqui, para vocês verem, aqui, e aqui está solta, as ilhas também estão todas soltas, nós vamos fazer assim, pegar um pouco de massa aqui, vamos pôr um pouco de massa aqui, para fixar, olha a outra cumieira aqui, se é piso sobre piso, tem que ser, senão não gruda, né, ela, a aderência aí é pouca, da, do outro semente cola comum, vamos ver aqui, e aqui, e aqui, eu estou balançando um pouquinho aqui, porque eu estou, o mando, e assim nós vamos concluindo, e aqui, E nós vamos pôr um calço aqui Deixa eu ver se tem um calço aqui Não tem Tirar uma telha daqui O calzinho aqui já dá Um calço aqui Olha esses toquinhos aqui Calçado aqui Aí está acabando nossa massa E estamos acabando nosso trabalho Essa massa seca em 3 horas 3 horas já está resolvido Isso aí é muito importante Muito importante Porque pode vir a chuva aí Já choveu bastante hoje Não é? E assim vamos encerrando O nosso compromisso com esse rufo aqui Vamos fazer do outro lado agora Certo? Dê o seu sim Inscreva-se no nosso canal Esteja com nós Este paraíso que será o legado do Brasil para o planeta Terra E esteja com nós Nessa geração Para deixar para outra geração Nosso exemplo Nosso trabalho Vamos Aí está resolvido Conforme vocês podem ver Se inscreva-se no nosso canal Se inscreva-se no nosso canal Gastei 15 minutinhos para resolver Um problema Que se não fizer Desta maneira Vai dar Só problema Então aí está Chumbando O rufo De uma outra maneira De outra maneira A gente chumba também Com a tela de arame Conforme eu já disse aí Colocamos a tela de arame De viveiro, galinheiro Ou pinteiro Colocamos e fazemos O enchimento aí Com a massa Piso sobre piso Tá bom? Vai com Deus E aí está Está aí o Lucas Passando a resina Passando a resina Para não haver infiltração De água Tá certo? Ficamos assim Obrigado Aqui estamos Então como que eu vou fazer? Vou botar esse gel aqui Gel para Para acender churrasqueira É álcool Álcool em gel Então vamos pôr Um pouquinho Um pouquinho em cima Olha lá Olha lá É gel Precisa pôr muito Ó Certo? Põe no gel Fecha a tampa Para evitar de cair Certo? Vem com uma colherzinha Dá uma esticadinha no gel Ó Dá uma esticadinha no gel Certo? Põe fogo Ó lá Já pegou fogo Conforme vocês vejam Bastante fogo Né? E aí sim Aí vem cá Própria colher Já esticando Derretendo o pinche Né? Que é o betume Certinho Ó Se não derreter Não tem jeito Né? Dá uma derretidinha Põe um álcool em cima Se não tiver aí um maçarico Né? Pode fazer com álcool Ou álcool gel Ou álcool comum Bem coladinho Certo? Vamos fazer a mesma coisa aqui Ó Aqui nós vamos Colocar o gel novamente Ó lá Colocar o gel novamente Fechar Ó lá Vamos Dar uma espalhada no gel Certo? Tacar fogo Pra lá Já está pegando fogo Conforme vocês vejam Tá derretendo o pinche, né? Não dá pra ver o fogo, né? Ó lá Vai derretendo Vamos lá Vamos botar aqui um pouquinho mais de gel Bem na beiradinha Porque a beiradinha é importante, né? Então Vou bem na beiradinha Aqui Põe fogo novamente Aí Tá com fogo É gel É isso aqui, né? Não é comum Tá pegando fogo E aí nós vamos Derretendo Em cima da telha Você usar maçarico Que de repente Vocês não tem o maçarico Não tem maçarico Então pode usar o álcool, certo? O alquinho Bota o álcool em cima Novamente Fala Ó lá Ó o álcool gel Fázinho, facinho Vai fazendo trabalho Não esquece de fechar Pra não derrubar Espalha ele Espalha o álcool gel Porque não é líquido, né? Novamente Bota fogo Fogo comendo Ó Vocês podem ver Olha lá o fogo, tá derretendo o pinche, o betume, né, pra que que haja a aderência. Então não usei maçarico, não usei nada perigoso, não é? E aí vocês veem, ó, com a própria ferramenta aqui, a colherzinha, né, ó. Você vai coisando? Ei, 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 dá um, dá um time aí. Aí. Olha lá que bonito tá ficando, certo? Vamos colocar o gel novamente. Pra poder fazer a última parte. Estou com um só, né? Olha lá. O gel tá lá. Aí nós vamos dar mais uma esticada no gel. Bom, 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 bicho. Bom, bom, bicho. Aí está. Prontinho. Agora vamos usar o vé da calha pra terminar o nosso trabalho. Tchau. 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 Tchau.